Música Olá, Vigilináticos! Tudo bem com vocês? E aí, viram que sucesso que ficou este cabelo menina! Gente, a minha linda, minha maluquete me pediu tanto pra testar, tanto pra testar Que eu procurei, 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 procurei e achei Mas de antemão você só encontra esse kit de hidratação Tá na Bel Salvador, pra quem mora aqui em Salvador Em outro lugar, não tem ele Por quê? Por que que eu estou falando? Da nossa bota dourada que vem com lançamento aí, chamada Gemada com Leite Pois é, pra vocês que não gostam de colocar ovo no cabelo por causa do cheiro Tá aí! A gota dourada lançou a Gemada com Leite de Coco Gente, o que é isto aqui, tá? O que é isto aqui não, eu tive que usar duas vezes pra ter certeza Tá? Ela é assim, amarelinha Tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu paguei nesse potinho de 500 gramas, R$13,99, tá? O shampoo tá custando R$12,99 O condicionador R$13,99 E o levinho, eu acho que tá de R$10,99, tá? Vou comprar o resto do kit pra poder usar Ah, também vi da mesma linha, Gemada com Leite, na Bel Salvador O shampoo e o condicionador de 1 litro de R$41, tá bom? E vamos falar da Gemada com Leite que deixou estir o cabelo Assim, com este brilho Gente, o que é isso? Adoro, adoro, adoro! Amo de paixão! Vamos lá, né? Falar da Gemada com Leite Deixa eu ajeitar a minha franja O povo vai reclamar Tira a mão do cabelo Olha que coisa, não? Vamos lá! Gemada com Leite de Coco Hidratante e Condicionador Aérea, uma massa condicionante também Eu não testei ela como condicionador Eu testei ela só como hidratação e alguém tá fazendo um barulho lá no fundo Vamos lá! É... Cabeleira desmaiada! 700 gramas Não é 500, é 700 gramas Ela contém proteína do ovo, proteína do leite e leite de coco, tá? E é... Olha o selinho liberada! Pois é, a novidade do canal Toda mão que for Uma anotação liberada Eu vou colocar este selinho Que vai ficar no vídeo toda Informando que é liberado Tá bom? Assim eu não esqueço de falar que é liberada Certo? Combinado? Então, ela é liberada aí pra vocês que gostam Tá? E... O que é que a gota dourada nos fala aqui? Gemada com leite de coco Cabeleira com volume reduzido Sem frizz Com muito brilho E hidratação Realmente, viu? Muito brilho E o que eu senti não foi bem uma hidratação Foi uma nutrição Mas aí reache de cabelo pra cabelo Você pode ver que é uma hidratação No meu caso Pra mim é uma nutrição Certo? Bom, a hashtag Gemada com leite de coco Totalmente liberada Você imagina quantos benefícios Sua cabeleira vai ter Com a proteína do ovo Do leite E o leite de coco Dando uma super nutrição nos fios E nas raízes Baixando o volume E eliminando os frizz de vez Mana! Essa você vai se apaixonar Uma mega hidratação Que ele vai deixar seus cabelos alinhados Como você nunca Nunca viu Desmaia essa cabeleira, menina! Modo de usar Você vai levar o seu cabelo com shampoo Tirar todo o excesso De água aí Na toalha, tá? Passar mecha por mecha E aqui Ela não fala Os minutos Que você tem que deixar no cabelo Ele fala Alguns minutos, tá? Eu deixei no meu cabelo Quinze minutinhos E enxaguei E condicionei, tá? Dessa vez eu usei Outra linha de shampoos Que não tá aqui Mas é aquela linha da Gotíssima E a que eu usei É a que tem Óleo de coco Óleo de cenoura E vinagre de maçã Tá? Eu amo esse shampoo Da Gotíssima Gotíssima Tá de Parabéns! Né? Então, meninas Essa aqui Foi a resinha pra vocês, tá? Pediram? Eu procurei E achei A nossa gemada Com leite de coco E o que é Isto aqui O cabelo fica uma maravilha Realmente Quando você Enxágua o cabelo Você sente o cabelo Desmaiar Na sua mão Gente É Ótimo Eu adorei Essa gemada Eu amo os produtos Da gota dourada Amo, amo Amo de paixão Gosto muito E são produtos BBBs Bons, bonitos E baratos Que a gente ama Eu vou parar de dizer Que meu cabelo é vagabundo Que meu cabelo aceita tudo Porque ultimamente Eu tô usando alguns produtos Liberados E ele tá aceitando Tá se dando muito bem, né? Tá bem nutrido Maravilhosamente Ótimo! Né? E aí, meus amores? Gostaram da dica? Se vocês já usaram A gemada Conta de coco Da gota dourada Coloca aqui nos comentários Porque eu quero saber Tá? Qual foi a opinião De vocês Em relação a este produto Tá? Tá quem mora aqui em Salvador Vou repetir novamente Eu só encontrei Essa gemada Na Bel Salvador Tá? Em outras lojas De cosméticos Eu não vi aqui em Salvador De jeito nenhum Tá? Então é isso aí Diquinha da Lili da semana E se você gostou De mais uma dica De mais um vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho Para que o YouTube Avise que tem vídeo da Lili Toda semana Tá? Mesmo com casa Com a broca no telhado Não vai ter vídeo da Lili Sim para vocês Tá? Antes de eu viajar Mas vou deixar vídeo programado Me digam se vocês querem Vídeo de maquiagem Para a Copa E maquiagem junina Vocês querem tudo junto Ou maquiagem separadas Me falam aqui nos comentários Porque eu vou fazer Maquiagem para Copa E maquiagem junina Para vocês Tá? Então é isso aí Minhas amores Dá seu like aí Seu like O maroto Certo dedo Para eu saber Que você gostou do vídeo E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau Tchau